E aí galera, beleza? Mais um vídeo de Free Fire aqui no canal. Galera, só um aviso, eu criei o grupo do canal no WhatsApp, tá na descrição do vídeo aí, acessa lá, entra lá, participa aí. Lá eu tô ajudando os escritos lá do grupo, e hoje vai ter dois vídeos já, um solo, hoje vou estar ensinando vocês a como pegar diamante. Você tá falando nada, como é que tu vai ensinar a pegar diamante 5x platina? Pra quem tem o meu número no WhatsApp, quem tá lá no grupo, sabe o que tá acontecendo com a minha internet aí, tá deslogando da partida, ficando 999+, e tá fazendo eu perder pontos. Por isso que eu criei uma nova conta, eu criei a conta do canal, que é a minha conta original, eu criei a conta do canal, e tava subindo já, porque mesmo se eu perdesse os pontos, eu não, mesmo se caísse a partir da partida, eu perderia pontos, porque eu tava na patente baixa, eu já tô platina na minha conta do canal, canal PID, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Então é isso galera, hoje eu vou estar ensinando vocês a como tá subindo de patente em ranqueada, chegando em diamante, no modo squad e modo solo, movimentação, tudo, tudo que vocês precisam aprender, então é isso, espero que gostem galera, se gostaram também, compartilhem, deixem lá, compartilhem mesmo galera, o canal, vamos ajudar a crescer aí, ajudar mais pessoas que têm dificuldades, então hoje é um planilégio. Então galera, aqui eu tô jogando com a minha segunda conta lá e tal, ou seja, primeiro segredo, primeira coisa, cai todo mundo junto, marca o mais longe possível, jogou o Keraton, que é um capô que avisado, ficou meio bugado aí, mas os dois tão perto de mim ali, é só o motinho que caiu um pouco atrasado por causa da internet dele, mas o segredo é, cai todo mundo junto, tanto é que a gente nem pegou logo muita direita, nós fomos um pouquinho mais pra esquerda aí, no campo aberto, pra ver a visão certinha, porque se tivesse muito cara pra lá, a gente pagava esquerda, e sempre lutando lá em direção à marcação, nunca lutia perto demais. Então é galera, pode perceber que eu vou lutando sempre na marcação, nunca lutio lá, só que lá, não tinha ninguém, tenho certeza, não tinha ninguém, mas eu vou lutando sempre na marcação, de boa, já tava com o loot, o loot bom que eu gosto da XM8, gosto muito da XM8, tem esse vídeo também, por isso que o nome é Poder da XM8 também, que é arma muito boa, tem muita gente que prestica, a única coisa ruim dela é porque ela só pega 2x, mas quem joga de padrão não tem, quem joga de padrão não tem porquê ficar usando 4x também, né? fechou um pouquinho longe, a gente ia caçar a melhor rota aí, coisa, marquei lá, ó, é na PEC, porquê que a gente não ia lá na, o melhor era pra ir lá pro primeiro lugar como é aqui antes, mas como tá muito longe, olha a minha internet bugando aí, ó, como tá muito longe, é, aí eu resolvi deixar ali na PEC, que é um lugar também um pouco bizarro depois, porquê devido a enorme quantidade de casas que tem, né? É, aí galera, se vocês têm certeza que não tem ninguém, lute até o último lugar que vocês conseguirem, pra tá bom, essas três casinhas geralmente tem um loot bom, pra quem não sabe, essas três casinhas aqui, a Ankeratón, tem pouca gente que sabe, então é mais um lugarzinho pra você lutear aí, que tem um bom loot. Beleza, Diego, agora eu vou recomeçar pra valer, um tem que olhar as costas, sempre olha as costas, então é por isso que eu tô tentando olhar esse pouquinho, que eu tava olhando as costas, tava com três kit com cogumelo, vai de boa, um tem que olhar as costas, deixa três na frente, e sempre deixa um pra olhar as costas, porque tem squad que fica nas costas lá, e aí eu fui chamar meu, queria chamar meu drop já já, então é a primeira dica, é sempre olhar as costas, sempre deixa um encarregado pra olhar as costas, que é o essencial, porque tiro das costas não vale, não dá, não dá pra tomar tiro nas costas, a primeira preocupação é essa, e aí ela ferra a marcação lá pra onde a gente ia. Beleza, velho, eu chamei meu drop aqui, esse cara tava vendo, que nós tavam no confronto aqui, tavam dando merda, nós tavam praticamente sem kit médico, aí eu falei, levantei ele e vambora, sempre com a pistola na mão, e a panela atrás, por quê? Porque se o cara tiver de padrão, não vai te matar, porque ela acertar as balas na panela, a não ser que ele arriba a mina, mas vai dar pouco dano. Ele, ó, acompanhando o gás, ó, em squad não é muito bom acompanhar o gás, não, né, mas como não tem jeito, mas tava de boa pra gente ainda, tava tranquilão a gente, não tinha perdido nenhum membro ainda, então tava bom pra gente aí na partida. E agora vai começar a partilhar, a partilhação da partida aí pra vocês. Beleza, já fomos puxar a safe, nós que ela tava se matando, a gente ia aproveitar aí agora, agora é a hora de aproveitar, só que tinha a cara na guareta, então ok, eu ia tentar pegar a safe, já porque a cara na guareta é muito complicado pra matar. Galera, se tiver a oportunidade de pegar a safe, custe logo a safe, evita aí. Só que aí tinha um drop ali, eu queria pegar, tinha uns caras ali na frente, não vou derrubar logo esse, beleza? Já era. Ok, esse verde aí, eu queria errar essa aí, ó, chegou dois caras, aí agora tem que usar toda a estratégia. Já que meus caras estavam confrontando, eles não tinham me visto, o que tinha que eu feito ao melhor momento pra dar o hs. o hs já era, hs de mira padrão, só subir a mira, galera, fácil, fácil, tem um vídeo no canal ensinando isso. E o hs sem mirar, também tem, sem mirar aí também, ó. Pô, hs de boa, tomando tiro das costas, granada em gel, ataca, granada em gel, primeiro kill já veio, dois kills já. A minha pontuação máxima já foi, que é três kills, só falta o buiá agora pra acontecer a pontuação máxima. Nós tava tranquilão, nós tava bem demais na partida. Tava preocupado com o cara nas costas, os caras não tavam falando se tinha matado, não tavam perguntando, acho que o áudio não tavam saindo nessa hora aí, eu tava preocupado era com isso. Arrubaram ali o Hugo ali, ó. Vindo o cara aí. Os caras já tavam lá na safe lá, e eu tava aqui na meia daqui. Os parados não gostam de jogar, jeito nenhum, por causa disso, ó. Não sou muito fã de os parados não, o cara tá meia daça. O Hugo ali caiu. Aí tinha uns caras ali atirando neles lá, no do Zuzinho e no Zeus. Aí eu fui pegar lá, eu tava sem kit. Aí eu, não, pegar logo a safe. Pegar logo a safe, de boa ali, lutear as casas. Tinha que achar alguma coisa. Arrubaram os Zeus ali. Deu pra salvar, os caras tavam só a bosta. Arrubou os Zeus de novo. E enquanto eles tavam se matando, eles tavam ganhando tempo aí pra mim, galera. Eles tavam ganhando tempo aí, ó. Seguraram o máximo que deu. E agora, tava comigo. Digamos que eu tava meio inspirado nessa partida, e o MS Zola estourando. É por isso que, galera, que eu não tô diamante ainda. É por isso que eu tô jogando na minha conta secundária, mas eu já voltei a jogar na minha conta principal. Deu uma melhoradinha na internet. Aquele cara lá tava de AWM ali. Aquele cara lá, parece. Se eu não me engano. Lá, e usando a padrão. Já tava cansado, fechou pra ele lá, já tava estressado lá. Esses caras não eram bons, galera. Só pra constar, já tinham percebido. Já tinham percebido que eles não eram bons. Foi ver da forma que eles tavam atirando, mas não eram bons. E a forma que eles atiravam a parada. Eu só deixei pegar aqui, ó. E aí, eu já ia. Tava confiante demais nessa partida. Não quer saber? Eu vou logo lá. Vou resolver logo essa parada aí pra gente. Olha, o cara atirando parada. Eu não tinha visto ele, ó. Já era. Já foi. Ah, ok. Taca granada, galera. Eu roubo. Se ele tá no final da 6, tem que ter granada no último safe. Tem que ter granada. Tacou, ó. Ajudou muito. O cara teve que vir pra cá, de qualquer jeito. Se ele fosse pro outro lado, ia tomar tiro da granada. O cara que eu derrubei já era. Só tinha mais um XM8 HS. Pronto. Acabou. Acabou a história. Acabou a parte dele ganhando. Minha conta é secundária. Eu tô procurando subir ela pra fazer um sorteio pra vocês, galera. Eu vou subir ela pra diamante. Depois. Mas aí, ó. O buiá consecutivo aí. Muito bom pra nós aí. Espero que tenham gostado. Agora eu vou postar a minha partidinha solo que eu fiz com a minha conta principal. Partidinha solo, galera. Eu tava com a minha conta principal agora. Com o Ford já. Bom demais. Aí, ó. Caiu na Bimazaki. Eu vou nada. Vamos matar na Bimazaki, não. O Keraton lá, ó. O lugar preferido. O meu lugar preferido ali, o Keraton. E já vamos em direção, galera. Quando caírem, sempre lutiam já na frente, galera. Nunca lutiam no lugar que caem. A não ser que vocês tenham certeza que não tem ninguém. Mas de prioridade é sempre lutear um pouco mais à frente. Eu tô fazendo vários cortes aqui pra não ficar muito longo o vídeo, galera. Vou deixar só nas partes 10 dicas. Beleza. Primeira dica aqui pra vocês é o quê? Campera. Solo tem campera, galera. Não adianta só efeito doido, não. Os caras se matam 30 caras. Eu tinha acabado de diminuir aí, ó. Mostrou a mensagem aqui. É diminuir. Tava bom pra mim. Tinha ninguém ali comigo. Eu tinha certeza. Mas eu tinha campera. Cara de boa esperar o lugar. Eu sempre vim aqui, ó. Eu tô com 6 kits. Eu aconselho vocês a usar o Ford também. Ou então a bichinha lá que corre rápido. Eu esqueci o nome dela. Ou o Miguel, que eu botei a habilidade do Ford agora do Miguel. Tava bom pra mim aí, ó. Só tenho 5 de cogumelas, 6 kits. Tava bom demais. E vou estar ensinando vocês a como tá utilizando a Sarveira, aquele carro lá. Como ser um Zé Carrinho mais do jeito certo. Como eu tava só. Eu deixei pra vir nas três casinhas logo depois que fechasse. Logo eu tava com o Ford. Eu sabia que aqui, ó. Falei que é bom. Eu dou prioridade sempre a XM8 se eu não tiver 4X. É arma muito boa, galera. Pode não estar utilizando ela. Ela é muito boa. Ela dá um dano maior do que a M4, do que a Scar. Agora eu vou estar utilizando a Sarveira, galera. Vocês vão ver onde é que eu vou. A estratégia. A Sarveira é muito difícil de esporcar esse carro. Nunca o carro que eu aconselho vocês a entrarem mesmo pra dirigir essas forças. Eu vero. Que fica muito bom. Porque é muito difícil matar quem tá nela. Então é bom. Eu tava dando uma olhada aí de boa. Ver se não tinha ninguém. E eu já ia em direção... Lá. Do lugar que eu tinha escolhido lá pra ir. Só que primeiro eu ia buscar a coronha. Que eu tava... Eu tinha pegado a coisa lá e... Eu tinha deixado a coronha. Fui me enri lá logo aí. Não faça isso que eu fiz não. Coisa aí. Porque eu tava sabendo que a gente tinha ninguém. Mas... Vai que eu dou azar, né? Eu tava caçando a coronha 2 aí. Mas eu não lembro mais onde foi que eu botei. Então eu peguei logo a coisa 1 e já fomos lá. Que eu já fui logo pro lugar que eu queria. Que eu vi onde fechou. Aí eu falei, não. Tem que ir lá. Que era na outpost, galera. Deixa eu me enri lá de boa. Não sei se vocês não tá vendo aí como é que eu utilizo o carro. Como se utiliza o carro pra movimentação, galera. Porque tem que pegar os pontos. Os pontos cegos. Outpost. Eu vi que fechou na outpost. É pra lá que eu vou. Porque se fechar muito num lado. A prestação. Se fechar muito num lado. Vai fechar lá de novo. Pode ter certeza. E a última sempre vai ser lá. Pode ter certeza disso aí. Tava com forte cogumelo. Quatro kits ainda. E eu tava bom demais pra mim. E eu tava em direção ao outpost. De boa, tranquilão. Mas eu cheguei aqui no outpost aqui. De boa. Tava fechando aqui. Pra vocês verem ainda. Tinha nem fechado a segunda do CF ainda lá. Eu já tava no outpost. Ninguém. Ponto cego aqui. Geralmente a galera não cai. Então tava de boa. Galera, pra fechar atenção. Um negócio pra dizer pra vocês. É que a pontuação máxima. É três kills. E o buiá. Tem quatorze caras vivos aí. Contando, belizando comigo aí. Então eu só preciso matar três caras. Se você matar mais de três. Não vai adiantar de nada. Não vai aumentar nada essa pontuação. Vai ser sempre a mesma. Então vocês podem ficar tranquilos. Camperem. Fiquem de boa. Essa é a estratégia que os top levels usam. Que eu sempre utilizei também. Pra chegar sempre em diamante. Daqui a pouco eu tô diamante aí pra vocês aí. Então é isso. Camperem. Fica de boa. Top dez. Só preciso matar três. Então fica de boa. Vai lá pra safe lá. Acompanhando o gás. De boa. Tranquilão. Saber que não tinha ninguém nas cortes. Tava bom demais. De boa aqui na marcação. Agora começa a parte de ação. E não vai ter mais corte. De boa. Sempre andando um pouquinho. Nunca ficar parado. Os caras... O cara vai meter bala de mim. Logo de mim, cara. Quer puxar o livro comigo. E logo com o XM8. De boa. Bom. Nunca fiquem parado, galera. Só que eu sempre movimento aí. E se eu tinha ficado parado, o cara tinha me matado. A pessoa que vê um cara nas costas. MP4. Atira e sobe ao mesmo tempo. Como eu sempre digo. Arma que for, galera. Atira e sobe ao mesmo tempo. Pra vocês finalizar na cabeça. Tava de boa. Deixa o gás pegar de boa. Deixa os caras se matar lá. Tava tranquilo. Eu tava muito confiante. Eu tava falando. Eu vou ganhar essa partida aqui. Tô muito bom. Muita granada em gel. Tava bom demais pra mim. Eu tava tranquilo. O negócio que a C4 me fechou pra mim. O cara lá. Lá na frente lá. Tinha passado. Já passei. Só que ele não tinha me visto. Eu tava preocupado com o cara da esquerda. Eu não tava sabendo a direção. Que ele tava. A gente só ouvia essa direção dele. Então eu ia saber a estratégia. Eu vi que ele tava lá na... Na cerca. E eu deixei ele se confrontar, galera. Eu sabia que o cara tava ali. Ó. O cara ali, ó. Eu saio atirar se fosse pra dar o HS. E eu deixei ele se confrontar. Tava de boa. Tava... Ele ficou um pouquinho aberto. Então tinha que aproveitar a melhor chance. Tá aberto, papai. Comigo. O HS aí, ó. Aí, galera. Aí, ó. Quem disse que... Mira padrão não dá HS. Quem disse que não dá HS. O cara veio aqui, ó. Granada de gel. Taca logo duas. Que ele se for arrebentar. Aí, ó. Mia logo ele. Tiquinho. Isso. Vai lá agora. Jogo uma granada de gel. Importante, galera. Se não tiver granada de gel. É muito difícil ganhar a partida. Ele não tinha, não. Certeza que ele não tinha. Tava de SV dele. Taca logo a granada ali, ó. Pra ele sair logo de lá. Não era pra fazer atirar de MP40, não. Porque tava longe. Eu não sei mais ou menos a distância dela. Mais o HS. Revoltei logo. Meti XM8. Logo pra acabar com a brincadeira. Nunca atirando parada. Sempre movimento um pouquinho. Pronto, HS lá. Booyah. Booyah, filho do filho. Nóis. Então é isso, galera. Vocês viram aí como é que tá. A situação da minha internet também não tá muito boa. Vocês viram aí também no vídeo. Espero que tenham gostado, galera. Espero que tenha ajudado. Deixem outros vídeos aí. O que vocês querem nos próximos vídeos que eu grave. Que eu vou tá fazendo isso pra vocês. Espero que tenham gostado, galera. Realmente, compartilha aí status, WhatsApp, Facebook. Compartilha aí com os amigos. Que jogam Free Fire também. Vamos ajudar o canal a crescer. Eu preciso do apoio de vocês. Tamo junto. É nóis.